O que é isso? A playlist vai estar na descrição do vídeo para você poder estar assistindo e eu aconselho você a assistir desde o primeiro capítulo para não perder nenhuma dica, tudo bem galera? Então já apareceu o soldado raso aqui, vamos fazer o seguinte procedimento então, dê uma atadura ao soldado para ajudar, então vamos fazer esse procedimento aqui, beleza? Cuidado, os zumbis estão chegando perto, então já vamos lá fazer a eliminação desses zumbis aqui, velho, eles são muito mano, peraí, a gente tem que ajudar ele né? Vamos lá É o seguinte, esse não é o fim, eu vou colocar uma arma aqui porque eu acho que vai vir zumbi rápido, não veio não Eu acho que eu vou trocar, ai caramba, agora vai vir mais, não vai dar tempo de trocar Beleza, deixa eu já trocar aqui para essa arma de novo, eu pensei que ia vir zumbi rápido tá galera? Mas é tranquilo não, foi de boa Agora ele se levantou, não precisa estar usando a arma tá? Valeu pela ajuda, te devo uma Mais para frente a gente encontra ele aí né? Pelos mapas Bem, mas como soldado raso não né? Como um outro boot, então Foi esta a missão tá galera? Bem fácil aí, não precisa estar utilizando arma Beleza? Caramba, ele foi É só sair aqui cara, pra onde você tá indo? Beleza, então apareceu novas missões aqui, vamos ver qual que vai ser Do nosso caderno aí do guia do sobrevivente Ó, então chegue ao bosque de pinheiros, faça um forno de fundição e obtenha uma habilidade tá galera? No vídeo anterior, a gente já fez um forno de fundição e então tá pedindo pra gente tá fazendo outro aqui hein? Então já se atente a isso aí também galera Só que vamos fazer o seguinte procedimento, eu vou pegar esse forno de fundição Não é possível guardar, tente Tendo algo dentro tá galera? Ah, tem coisa aqui dentro aqui Vamos ver se vai funcionar isso que eu vou fazer agora Vou colocar ele no inventário Beleza? E vou colocar ele aqui, vamos ver se conta É, não contou tá galera? Não contou, a gente vai ter que fazer um forno de fundição mesmo Mas é facinho e é bom que a gente já tem dois aqui na base né? Deixa eu ver se eu tenho os itens necessários aqui Agora de manhã eu vou aproveitar pra farmar tá galera? Eu entrei aqui, aí já apareceu o soldado raso Eu falei, já vou começar a gravar Então vamos fazer um forno de forno Ah, é pedra que precisa Farmar umas madeiras, umas pedras Algumas coisas Essa conta aqui galera, eu vou evitar o máximo assim Tá fazendo tipo bugs tá? Comentem aí se vocês preferem assim Tipo, vou fazer tipo um gameplay normal mesmo Basicão, como se eu estivesse entrando no jogo aí Mostrando sim os macetes Mostrando as coisas aí pra vocês né? As melhores coisas pra poder tá fazendo Mas de um jeito assim Na raça, beleza galera? Vamos ver se completou agora? É, agora completou tá ó Obtenha uma habilidade Então pra isso a gente vai poder É, vai ter que subir de nível né galera? Ó, já tem prêmios ali Depois a gente pega Deixa eu ver como é que eu tô aqui Eu vou tirar essas armas Vamos lá no bosque de pinheiros Eu vou desse jeito que eu tô mesmo No bosque de pinheiros Qualquer coisa a gente acha uma arma lá né? Espero eu Então vamos aqui para o bosque de pinheiros Que é o seguinte tá galera? Eu já vou fazer a invasão dessas bases aqui Que elas ficam fixas pelo mapa Durante 30 dias tá? Pode até ficar um pouquinho mais Mas elas somem tá? E o interessante é que você não vem zumbi nessas bases aqui Tá galera? Você pode ir despreocupado E você pode ir e voltar Eu acho que são 12 horas aí Pra você poder ir na base E pegar o restante dos itens que ficarem Voltar e guardar na sua base Beleza galera? Bem, a missão só pedia pra visitar aqui O bosque de pinheiros A gente acabou de fazer isso Então a missão aí com sucesso Só que a gente precisa adquirir uma habilidade também né? Vou aproveitar que eu tô aqui E... Ganhar essa habilidade aí Vou pegar esses itens aqui E é o seguinte Eu preciso do cartãozinho Pra poder tá abrindo Casa Mata Alpha né? Opa, já tem já um porão Não sei se eu vou descer lá no porão Tá? Porque a gente tá sem... Sem condições aqui no momento né? Mas eu vou pegar esses caixotes que estão aqui Porque lá no porão lá mano Os zumbis eles são muito fortes Se os daqui já dá tipo... Um certo trabalho né? Que eu também tô sem roupa Sem nada Vamos ver aqui Se vem alguma coisa interessante Mano, o que eu queria E eu não tô conseguindo É matar os... Os boot né mano? Porque os boot eles... Eles dropam coisas interessantes aí Pra gente aí no começo Como eu tô sem arma tá? Só que essas armas de combate corpo a corpo Quando eu vou fazer eliminação Os mazarendes saem correndo velho Nossa mano Covardes Mano, falta bem pouquinho Pra gente evoluir hein? Ó, vou fazer o seguinte Vamos entrar aqui no porão Se tiver muito overpower Eu... Eu volto aqui pra cima Beleza? Já estamos aqui Aparentemente normal Morreu Ok ó Já temos já um uniforme aqui hein? Mano, acho que não vai dar pra gente Prosseguir aqui não Tá galera? Eu tô com o pé de cabra Contra os... Quatro zumbis asquerosos ali Não vai dar não tá galera? Eu vou subir lá de novo Não tenho arma aqui pra isso E a minha arma ainda vai quebrar hein? Haha É, vamos subir lá galera Que aqui vai ser muito... Muito pancada tá? Mais pra frente a gente grava vídeos aqui Beleza, voltamos aqui Antigamente a gente aparecia no mapa lá fora Lá hein? Tipo... Próximo aonde a gente... Entra no mapa né? Ali ficou muito arriscado Se caso o Big One estiver esperando a gente ali hein? Não gostei desta... Desta forma não hein? Mas que eles fizeram isso justamente aí pro Big One Ter acesso aí E galera, uma coisa que eu não percebi lá embaixo E dava também pra gente ter feito É... O macete da parede Beleza galera? Você se esconder atrás da parede E acertar lá os zumbis asquerosos Eu não vi se dava pra fazer isso lá hein? Ai caramba, que vão me acertando É tudo bem Negócio seguinte, eu acho que a gente já completou o objetivo né? Deixa eu subir aqui de nível Beleza Ficar por aqui pra não ter nenhum problema Ó, eu já tenho a habilidade de pesca hein? Mas só que eu não tenho a vara de pesca galera Ai fica difícil hein? Beleza, tarefa concluída É, a gente já fechou tudo aqui Vamos ver Quando eu vou pegar esse guia aqui Vamos ver aqui através do guia Usar Beleza Concluímos tá galera? Concluímos aí Vamos ver Se vai liberar daqui 10 horas Tem que ficar bem esperto aqui Porque tem missões aqui no decorrer Quando você faz essa já É que elas ficam por tempo tá galera? Ai você tem que correr aí pra fazer Deixa eu sair do mapa global aqui Pra ver se vai aparecer algum evento Ó, e já apareceu o evento do comboio aqui hein? Show de bola Só que eu vou fazer o seguinte tá galera Eu vou Como eu tô com itens aqui no inventário Eu vou aqui em casa guardar Infelizmente vou ter que gastar bastante energia aqui Voltando né? Porque a gente não pode deixar itens Para trás hein? Eu não sei como é que vai tá ali Eu vou levar aquela pistolinha que tem lá em casa hein? Beleza Voltamos aqui Não tem nenhum evento aqui de base Né? Que vocês tem que ficar esperto Que geralmente aparecem os eventos aqui na base Mano Deixa eu ver um baú aqui vazio Que eu vou dispensar essas coisas aqui Depois eu arrumo É o seguinte Eu vou colocar essa pistola Não vou usar ela por agora Eu vou colocar esse Não sei como é que vai ser lá né galera? Que as vezes vem Se eu já comer alguma coisa As vezes vem os invasores As vezes é o zumbi Não sei se eu vou dar sorte De pegar a arma lá né? E se tiver o Aquele gigante selvagem Vai ser difícil a gente passar por ele Sendo que a gente pode dar um olé nele também né? Não tem problema Vou mostrar para vocês Caso isso acontecer E galera Vamos lá logo para esse evento aqui Porque possivelmente Eu vou conseguir o cartão Da casa mata alfa Para poder estar abrindo O bunker aí hein? Provavelmente eu vou conseguir Este item Aqui No evento do comboio Fora se eu conseguir também O dedo decepado Que vai ser muito bom Para a gente poder estar abrindo A portinha secreta Que tem lá Então vamos aí galera Tamo junto Sucesso Vamos aqui então Vamos ver se é zumbi Não está andando É ó Tem um soldado ali caído Zumbi Sucesso Muito bom Ai caramba Não assusta assim não? Beleza É o seguinte Eu aconselho a gente Já ir abrindo Esses baús aqui Porque como a gente Está sem nada É bom que venha Alguma roupa Alguma coisa Ataduras Ó Isso aí Comida Essas coisas Para a gente poder Estar se mantendo No meio do caminho Beleza Ó Roupa aqui Continuar usando Essa por enquanto Vamos pegar tudo No início É essencial E você está pegando Esses itens aí Beleza galera Os soldados foram Todos mortos Nossa Tem zumbi Caramba Filho da mãe Não veio a gente não Sucesso Tá galera De boa Oxe Não morreu não Era zumbi rápido Ah Passa Acessa A casa mata Alfa Tá Mas eu preciso Do cartão Para poder Estar entrando lá Pensei que você Teria ele Mas a gente vai conseguir Aqui Creio eu Hein galera Mais comida Mano Com o passar do tempo Acho que eu tenho Um baú Uma partilheira Baú eu tenho Com certeza Acho que eu tenho Uma partilheira Cheia Só de Dessas caixas De feijões Tá galera Mano Muito louco Esse evento Do comboio Aqui quando você Vem a primeira vez Tá Porque você vê Que esses itens São realmente Necessários Para a sua Sobrevivência Nos primeiros Dias Né galera Nossa Mano Que estouro Hein Que estouro Que estouro Caramba Não subiu A habilidade no último Aqui Já conseguimos Mais roupa Vou usar Esse aqui Mano E é O seguinte Eu vou colocar Essas coisas Aqui Beleza Já transferi Esse kit médico Para cá Deixa tudo aqui Por enquanto Vamos continuar Recolhendo os itens Que tem aqui Opa Ah Zumbi tóxico Ah caramba Estou sucedendo Velho Pensei que ia dar tempo Mano De eu fazer a eliminação Dele Beleza A água Era disso Que eu estava Precisando E galera Não pega Essa arma Aqui Não pega Por enquanto Caramba Demora muito Velho Para Opa Primeira modificação De armas Aí hein Galera Conseguimos Ah não Teve o gigante Selvagem Ah Moleque Conseguimos aí O bilhete Do casa Mata alfa Mata alfa Conseguimos também O dedo Decepado Então vai ser muito bom Para poder estar invadindo Lá o bunker Galera Vai ser muito bom Caramba Só veio uma garrafinha D'água Então vamos recolher Mais importantes Mais importantes Por enquanto Beleza Vou precisar Dessas coisas Aqui Eu vou lá em casa Guardar essas coisas Tá galera E é o seguinte E é o seguinte Esta arma aqui Quando você pegar Ela vai vir Um monte De zumbi Beleza Leve um monte De zumbi Deixa eu fazer Deixa eu encher Energia Aqui Beleza Ó Você pega Ah o inventário Tá lotado Que coisa Não Vou deixar Essa Mano Depois eu vou voltar Para pegar Esses itens Aqui Deixa eu colocar Isso aqui Beleza Um monte De zumbi Tá galera Aí vocês Podem estar Ó o antigo Soldado Aqui Do setor 7 Aí você corre Olha o tanto De zumbi Que veio Aconselho Você não ficar Aqui não Tá galera Arrasta esses zumbis Para cá Porque aí Quando eu voltar Para pegar Esses itens Que ficaram Eu elimino Só eles Mano Esses aqui Eu acho que Eu vou Até Dar um tiro Neles Beleza Mas também Não está Tão cheio Ah mano É tudo Zumbi Lento Mas vamos Meter bala Nele Corre daí Caramba Velho É muito Humana Já era Já era Eliminados Sucesso Tá galera Então fizemos A eliminação De todos Os zumbis Então galera Eu vou encerrando O vídeo Por aqui Os itens Que vai ficar Aqui Como tem Acho que 50 minutos Para poder Estar resetando Aqui Eu vou guardar Essas coisas Lá na base Vou lá guardar E volto com vocês Com outro vídeo Olha os itens Que a gente conseguiu Vou aumentar Esse aqui A vida Agora vai para 104 Sucesso Tá galera Então se assistiu Até aqui Deixe seu like No vídeo Para poder Este vídeo Chegar a mais Pessoas Um grande abraço E fui